Música O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas já está em processo de desenvolvimento. A informação foi confirmada nesta quarta-feira durante a audiência pública da Comissão Especial criada para debater o assunto na Alerje. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, de janeiro a março deste ano, foram registrados 1.416 casos de desaparecimentos no Estado. A maioria estão concentrados na região metropolitana e Baixada Fluminense. Em Belfor Roxo, por exemplo, houve um aumento de 31% dos casos registrados, quando comparado com 2021. Por causa desse número alarmante, essas pesquisas que têm sido feitas, então teve que, imediatamente, criar essa comissão. Junto aí com o deputado, com essa comissão, junto com todos esses órgãos públicos, nós vamos se empenhar, colocar toda a força, não vai ficar aqui só na conversa não, para poder trazer essa segurança para as famílias e também para dentro do município. A gente tem o serviço que está sendo gestado com o Estado, em acordo de cooperação técnica com o Estado. E nós temos um serviço municipal, que está sendo gerido também pelo município, que é o NANVIF, que é o Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência de Estado e às suas famílias, que trabalha em ação correlata. Então, a gente está junto com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, junto com a Sociedade Civil Organizada do município de Nova Iguaçu. Na verdade, é importante sempre deixar claro que essas ações, essa ação é uma ação que é gestada e que foi pensada, e de uma luta de longa data da sociedade civil organizada do município. Um decreto federal de 2021 institui o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que dispõe sobre a política e o Cadastro Nacional de Desaparecidos, coordenados pelos Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Justiça e Segurança Pública. É uma política de extrema importância hoje, e a qual a gente já vem trabalhando nela há mais de dois anos, para que a gente pudesse, de fato, implementar e dar uma resposta a todas as famílias de desaparecidos. A nossa atuação hoje, dentro da política, ela é de apoio à autoridade central estadual. Federal, perdão, que é a do Ministério da Justiça. E hoje, na verdade, por que a Política Nacional de Busca de Pessoas Aparecidas, ela é uma política interministerial? Porque ela não tem um caráter apenas de segurança pública, ela também tem um caráter humanitário, de direitos humanos. Então, a gente precisa ver essa política de todos os ângulos. nós temos que reunir os dados de 27 estados. Isso, à primeira vista, parece ser algo muito simples, mas não é, porque cada estado tem uma tecnologia, tem uma linguagem, e exige, no momento, o que dá a nossa equipe técnica? O deputado Daniel Librelon disse que a comissão pretende elaborar um relatório para auxiliar na construção de políticas públicas voltadas para o tema no Estado. Hoje, nós recebemos os municípios, tanto de São Gonçalo, Belfor Roxo e também de Nova Iguaçu, dois municípios da Baixada Fluminense, onde tem um grande avanço no desaparecimento de pessoas. Então, precisamos diminuir essa estatística e trazendo tanto o Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos para trazer essa informação para a gente é muito eficaz. Até porque é muito distante Brasília, mas alerge, o Estado é próximo dos municípios. Não existe Estado sem um município e também não existe um município sem os Estados. Então, em quatro mãos, nós vamos trazer essas políticas públicas eficazes. É a primeira política pública de busca de pessoas desaparecidas no âmbito federal, estabelecida permanente. Em 2019 foi estabelecida essa campanha, esse trabalho. Então, essa comissão tem essa finalidade de trazer essa política para dentro do nosso Estado e fazer sair do papel.